Fala meus bonitos e meus formosos, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo, nosso primeiro vídeozão sobre Lords of the Fallen E a gente já vai começar com aquele negócio, uma build muito brava do jogo, muito forte E também um farm basicamente infinito e que você não precisa fazer muita coisa Assim, é só você literalmente ficar parado Então vamos lá para o vídeo, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vamos lá A primeira coisa né, vamos com o farm né, inicialmente Esse farm consiste em basicamente a gente ficar AFK no jogo e simplesmente deixar lá e dormir E quando você voltar você vai estar cheio de farm etc, tá É muito fácil, basicamente logo no início do jogo ali você vai desbloquear a areazinha lá do campanário Essa área aí você vai passar obrigatoriamente por ela né, e vai ter um checkpoint ali para você pegar Nesta área existem dois métodos que você pode fazer O primeiro é o método sentar offline, fazer o método ativo né Que você basicamente vai ver um monstro na sua frente, você vai sair correndo E esse monstro vai sair correndo atrás de você para te dar uma cabeçada ó E aí você cai lá embaixo e ele vai cair junto com você Ao voltar né, você dá aquela expansão, você ainda derruba o inimigo que está ali do lado E pronto, você vai farmar aí umas 700 mais ou menos ali tá É, vigor né, alma pro bonequinho do jogo e você pode fazer tipo em segundos então Sei lá, em 10 minutos você farma bem mais de 10 mil aqui eu acho Você consegue fazer isso tá, esse aqui é o método ativo que tu pode fazer É legal caso você não queira ficar esperando né, ficar ali AFK nem nada do tipo Você pode fazer esse método aí e pegar alguns itens caso você queira comprar alguma coisa Por exemplo, enfim né, vocês entenderam já Então esse aí é o método ativo, olha que curioso Entretanto o segundo método também vai ficar aqui nesta área tá E é bem simples de fazer na real Tudo que você vai precisar fazer é seguir o caminho da direita né Onde você vai ter que tá na versão umbral já do mundo tá Então você entra na versão umbral, você vai pro caminho da direita Né, você vai chegar numa área aqui que você vai precisar usar a lanterna Pra você poder puxar aí a plataforma que está ali tá Tem um bicho que fica te atacando de longe mas você não necessariamente precisa eliminar ele tá Você vai puxar esta outra plataforma novamente né Vai deixar ela na posição que ela tava inicial E acabou, você vai ficar num cantinho, deixa o personagem bem no cantinho assim ó Quase caindo né, o pezinho dele um pouquinho pra fora né E é isso, você vai deixar seu personagem aqui e você vai simplesmente dormir Por quê? O que acontece né Aqui, toda vez que você chega num momento que você tá muito tempo na área umbral Vai começar a aparecer uns monstros ali Entretanto você estando nessa posição o monstro vai aparecer e ele vai morrer automaticamente E ele vai deixar todas as almas dele no chão Então você pode deixar o seu boneco ali e a cada 3 minutos esse monstro spawna Ele dropa mais ou menos 1500 de vigor, 1500 almas a cada 3 minutos Então tipo assim, em uma hora você vai farmar uns 90 a quase 100 mil ali de alminhas né De vigor pro seu boneco Então se você deixar as 5 horas você vai ter muito enfim né Então é infinito basicamente e pode deixar aí ficar Caso você ache interessante você pode constantemente né Tá olhando ali, se você ficar com medo né Vai que falta luz, sei lá, você vai perder tudo né Porque vai ficar tudo no chão Então você pode ir na mesma posição que tu tá Utilizar a lanterna pra poder sugar as almas de longe E aí você volta pra posição inicial Só toma cuidado que pode acontecer de você for sugar as almas ali No momento que o bicho vai aparecer né E aí ele vai spawnar E você vai ter que ou voltar o caminho né Sair correndo e voltar pra bonfire lá E repetir o processo Ou tentar matar ele e por aí vai tá Então faça isso daí E você vai ter almas infinitinhas no jogo Olha que coisa maravilhosa né Muito fácil Bem, o segundo nós vamos falar aqui da nossa buildzinha Caras, eu tava com uma build muito boa Tá assim, usando duas armas ali Com uma build focada em força E assim, tava me suprindo bem pra caramba né Mas eu vi a gringaiada falar muito dessa build de utilizar radiance né E que é um status que aparentemente tá bem forte no jogo por enquanto E eu decidi então testar pra ver qual é E realmente ela tá bem forte Né, eu vou demonstrar aí num dos bosses do jogo aí Que é um boss relativamente do começo Com o quanto que eu tava dando de dano né Com a minha build ali de força Com as duas espadinhas de força Que estavam boas As espadas estavam mais três Estavam upadas E aí você vai ver Depois que eu mudei Pra build de radiance Como que ficou o meu dano E a espada não tava nem sequer upada ainda Véi Então assim, é muito forte essa build Tá Basicamente existe duas versões dessa build né Mas aqui O principal É a glória sangrenta Que tá mais dois Tá Ela nem tá tão upada ainda né Eu achei que até tava mais três Mas não tá E a gente precisa da glória sangrenta Ela necessita de 20 de força E 32 de radiance Então né Se você não tiver esses atributos Você pode ir lá farmar Usando o método de farm Que já está nesse vídeo né Então a gente vai utilizar ela E ela é basicamente Uma arminha muito boa Tá Ela tem um dano muito alto E ainda por cima né Como a gente tem radiance A gente vai utilizar A magia Que vai buffar ela E vai deixar ela Ainda mais forte Ainda mais potente Basicamente derrotando Muitos dos inimigos comuns Com um hit do mapa ali Tá E derretendo o HP dos bosses Como vocês podem ver aí Né Com esta build Eu estava derretendo A vida desse boss ali Em relação a minha buildzinha De força Que eu estava utilizando Tá Muito forte mesmo Tá Então Né Como eu falei Os status A gente vai precisar De bastante Radiância né Então a gente vai ter que ter 20 de força E 32 né Então eu tenho esses atributos E depois você pode distribuir Em vitalidade E resistência Caso você queira Tá Resistência É bom porque você pode colocar Algumas armaduras mais pesadas E você vai ter mais vigor Já que é uma espada pesada Né E ela gasta Um tanto do seu vigor aí Então Esse daí vai ser o atributo Base nosso E essa daí é a espadinha A glória sangreta Tá Então pra gente pegar Essa espada Primeiramente A gente precisa falar Com aquele NPC Que está logo ali né No hub do jogo E a gente vai comprar Uma chave Que está com ele Que custa 9 mil de vigor Se você não tivesse dinheiro né Basta farmar Bem tranquilo E você vai pegar Aí com ele né Feito isso né Esta Esta chave Ela é boa cara Porque ela simplesmente É útil Pra muitas portas Que você abre no jogo Precisa dela Então Compre esta chave né E a gente vai viajar Para onde A gente vai vir Para o campeonário Onde tudo acontece Aparentemente nesse jogo né Os farms E aonde a gente vai pegar Essa armita também né No ali Na área do campeonário né Vai ter uma área Aqui fechada E você vai poder abrir Utilizando esta chave Esta área Ela é bem forte Então você vai querer Correr por ela Então né Você vai sair Correndo com ela No carreirão Ignorando totalmente Os inimigos Que estão na sua frente Beleza Se não Qualquer golpezinho Que você tomar Dependendo ainda do nível Você vai falecer Chegando em uma partezinha Que tem uma ponte Pula Porque essa ponte Quebra Então você vai pular Então os inimigos Ficam atirando a distância É só você ficar desviando Enfim Dá um espumo De seu jeito Cuidado Porque se não Dependendo Você vai tomar Muito dano De flechinha Você vai falecer Igual eu Mas a gente precisa Entrar na forma umbral De qualquer jeito Então não tem problema A gente morrer uma vez Aqui no caminho Você vai seguir o caminho Em frente Onde vai ter Uns inimigos Umas barreiras Para você quebrar Novamente Ignorando tudo E todos Você vai sair correndo Você vai chegar Numa área Que tem dois inimigos Lutando Basta você ignorar E contornar Nesta área Que inclusive Tem um boss opcional Você vai sair Na área de fora Dela E vai novamente Ignorar os inimigos Sai esquivando Que tem um inimigo Que fica atirando Arca e flecha E tal E você vai chegar Numa área Que tem uma escadinha Você vai subir Essa escadinha Na alegria E felicidade De viver E vai perseguir Pelo caminho Mais a frente Aqui vai ter Alguns inimigos Um pouco chatos Tipo um cachorrão E o bicho Que pode até Te dar uma travada Mas nada Que você Consiga ali Não precisa mais Sofrer Para passar por isso aqui Essa área Tem um boss Logo a frente Você vê uma gaiola Mas ignore Pegue o caminho Da direita Onde você vai subir A escadaria Bem simples Nenhum Tipo de problema Até aqui Só tem uns inimigos Meio chatos E você tem que tomar cuidado Você não tomar um golpe Tomar um hit kill Cure-se sempre que puder E saia correndo novamente A gente já está Bem próximo Vai chegar numa área Que ela vai ficar Meia azulada Tem um cachorrão Ali Você pode esperar ele Se despistar Você vai ver ali Um item mais a frente E simplesmente Você vai pegar A glória sangrenta Que é a nossa espada Maravilhosa Aí Beleza? Não é muito difícil Com algumas tentativas Você já vai ter ela Aí brabíssima Pra você Poder Usufruir Tá? Os anéis que eu utilizo Guys Fica muito a seu critério Tem um anel Que você pega No comecinho do jogo Que ele Aumenta a sua recuperação De stamina Que pode ser interessante Tem anel ali Que você compra Que aumenta a vitalidade E resistência Você compra aí NPC Enfim Você pode aí Colocar o que você quiser E as magias A gente vai comprar Do NPC Que fica lá Na hubzinha Ele fica lá Na parte de baixo Que é o primeiro NPC Que a gente encontra E você vai comprar As magias dele Assim como o catalisador Que eu estou utilizando Então eu estou utilizando O catalisador De pastor Orius E a gente tem aqui Eu comprei essas três Que é o clarão radiante Que é uma magia Que você ataca A distância Isso serve como Tipo um arco e flecha Para você eliminar Alguns inimigos A distância E tem também A radiança curativa Que você pode se curar Aqui são opcionais Esses dois Mas o que você vai querer É a arma radiante Que ela simplesmente Vai imbuir A sua arma Aí com radiance E ela vai ficar Bem mais poderosa Aí Tá Uma opção secundária Para esta build Inclusive Caso você Não tenha ainda Os requerimentos Ou os status Para ela Você pode Utilizar Essa espada aqui Que é a espada Da pieta Quando você derrota O primeiro boss Que é a pieta Pietá No caso Você vai Ganhar A armítia dela Que é a espada De pieta E ela Já tem ali Radiância Se você começar Com uma build Radiância Você precisa Apenas 25 Para ter ela Então Você vai poder Tê-la Você pode utilizar A versão Ambas ali Utilizando uma Em cada mão Também E cara É bem forte Dá bastante dano Principalmente Para inimigos mais lentos E chefes lentos Que você consegue Punir eles Com bons combos Isso aqui Vai ser Muito bom Então São duas Armítias ali Também Que funcionam De uma forma Bem bacana E assim Você tem uma das Builds mais fortes Ali do jogo E eu acredito Que dá para ir Até o final Com ela E ela é muito boa Principalmente Nessa parte inicial Do game Eu acredito Que até o final Dela Ela vai suprir bem Então Essas daqui São as nossas Armítias E a nossa Build In Lords of the Fallen Que está muito boa Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau